Música Ai, você tá vendo aí essa imagem linda! É o que a gente vai preparar agora aqui no Vida e Saúde. Você que não anotou os ingredientes, aproveita e entra lá no blog novotempo.com barra Vida e Saúde. Lá tem essa receita e tem outras que a gente já preparou aqui, cheias de sabor e muita saúde. Filipe, o que você faz primeiro nessa salada? Passo a passo. A gente tem três passos dessa receita, bem simples, bem facinho. O que eu não falei ainda que eu vou utilizar, o que a pessoa em casa pode ficar à vontade de escolher, são os alfaces. Hoje eu vou usar uma alface americana e vou usar a chicória. Ah, tá bom. Tá bem? Mas em casa eu posso usar a crespa, a americana, a tradicional, não tem problema nenhum. Tá bom. Tá bem? O primeiro passo é, eu vou usar aqui um tofu inteiro, já escaldado. Eu sempre tenho que lembrar pra vocês que eu fervo meu tofu antes de entrar na minha cozinha, sempre. E vou cortar em quadrados grandes, tá? Em cubículos grandes, olha só. Dá pra pegar, Nélio? Olha só. Que beleza. Quadradinhos grandes. Ó, esse cheiro de comida tá hiper forte aqui. Pronto, só quadrados. Pronto, quadrados. Vou cortar inteirinho, tá bem? É a primeira fase. Como eu não levo nada quente na minha receita, esse é o único... Pré-preparo. Pré-preparo. Aqui está, quadradinhos todos. Eu vou levar aí pra assar esse tofu, ele vai criar uma casquinha e vai ficar bem crocante e com sabor. Como assim com sabor? Eu vou usar, pra assar, eu vou usar meia xícara de shoyu, vou usar o cominho e o orégano e o azeite, pra gente poder deixar um gosto no tofu. Muita gente tem preconceito quanto ao queijo de soja ou tofu, porque diz que ele é sem sabor, ele, ai, não tem gosto de nada, eu tenho um gosto de soja. Na verdade, o tofu, ele precisa sempre, assim, de um cuidado do preparo. Em casa, quando eu tô com pressa e não vou fazer assim na assadeira, eu faço ele com shoyu, gengibre e cebolinha, fica maravilhoso. Fica uma delícia. Agora, como ele é puro, assim, realmente, ele não é igual um queijo branco que você come e tá bom, né? Não tem jeito, tem que temperar. Como que você vai temperar isso? Como é que eu tempero? Bem simples. Eu vou molhá-los com o shoyu, eu tenho aqui meia xícara de shoyu, então eu molho eles com o shoyu, pode deixar bem molhadinho, olha só. Vou colocar o orégano. Também colocar o orégano. Vou colocar um pouquinho de cominho, não muita coisa. Cominho é forte, domina sempre o sabor, então a gente tem que saber usar. Bem pouquinho. Coloquei um pouquinho e agora completo de azeite, ok? Um fiozinho de azeite. E daqui, ele vai assar. Assou. Ele vai ficar 20 minutos num forno bem alto. Pode estar um forno a 200, 250 graus, que ele precisa criar essa casquinha rápida. Tá. Então, 15 minutos, 20 minutos, ele tá pronto. Depois pra assar, ele vai voltar e vai voltar assim. Dá uma olhada como é que ele ficou. Lindo. Bem escurinho, tá vendo? Com a casquinha. Lindo. Depois de assado, ele vem pra cá. Outra coisa, né? Outra já apetece mais. Sim, e o gosto é diferente, a casquinha te traz um sabor gostoso. O que mais que você prepara agora? O que mais que eu preparo? No meu preparo, eu vou fazer o seguinte. Vou usar o queijo, pra gente fazer uma montagem. O queijo, a própria manjericão, o próprio manjericão e os tomates. Os tomates, eu vou sempre partir os pequenos ao meio. Tá. Tá bem? Parto ao meio, deu pra pegar. Separo ele aqui, vou pegar um pedaço de queijo. O queijo já foi ensinado aqui no Vida e Saúde. Você pode entrar lá no nosso blog, novoetempo.com.br, Vida e Saúde, pegar essa receita e preparar com antecedência. Já deixa na geladeira, é um queijo que você pode ralar, é um queijo que você pode fatiar. Então, te ajuda, te facilita muito a vida, tá bem? Olha só, coloquei o manjericão inteirinho junto com o queijo. E nossa montagem vai ficar assim, ó. Morango, o tomate, olha, eu queria deixar doce a receita. O tomate, o manjericão e a gente pode então agora espetar. Essa é uma salada então no palito. No palito, pode ser no palito? Pode ser diferente? Pode, como? Eu posso usar um desse grande e fazer assim. Pego a primeira parte dele, corto. E o tofu? O tofu, ele vai sempre acompanhando a salada crua, como o alface. Como assim, Filipe? Mas aqui você colocou junto com o tomatinho, Filipe? Ele vem sempre a posto. Eu não misturo os dois, porque o queijo sempre é mais gostoso com o tomate do que o tofu. Entendi. Então o tofu fica mesmo pra saborizar a salada. Como não vai nenhum tempero em cima dela, tem que ter um gostinho diferente. Esse é um jeito bacana de apresentar a salada pra criançada, né? Porque é diferente, dá uma inovada aí na apresentação, né, Filipe? E eles comem. A criança tem que estar presa à cozinha, né? Ela tem que estar ali prestando atenção, sabendo o que está acontecendo. Então é sempre bom a gente fazer coisinhas diferentes pra criança ela comer. Hum, é uma pizza no palito também. Uma pizza saudável no palito isso aí. Porque o cheirinho do manjericão lembra demais a pizza, né, Filipe? É uma delícia. Então tá aqui, ó. Filipe, você vai montando. Você monta do jeito que você quiser, é isso? Isso. Mas sempre lembrando de queijo e do tomate. Ai, perdão. Perdão eu. Olha só. Você pode ir montando, pode deixar até mesmo ele inteiro assim de ladinho. E esse limão aqui serve pra quê? Esse limão eu vou temperar a salada que já está pronta. Se você quiser já prová-la. Eu quero provar. Acho que eu posso provar, né, produção? Mostra aí como é que ficou pronto, Filipe. Pronto. Tá aqui o pronto. Pra terminar, quem gosta pode se usar um pouquinho de limão. Tá bem? Um pouquinho de limão. Ai, que delícia. Agora sim deu água na boca. Um fio de azeite. Um fio de azeite. Dessa vez a gente não vai realmente exagerar. Um fio de azeite e um pouquinho de sal. Que está aqui. Quer colocar o sal à vontade? Deixa eu me servir então. Daí eu coloco o sal no meu prato. Hum, você está aprendendo aqui a salada caprese. 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 Eu falei capris, mas não é nada de caprise não. É caprese. É caprese. Você vai servir assim, olha. E pode colocar um espetinho. Olha que bonita que ficou. A apresentação é tudo. Vocês sabem que eu gosto. Hum. Hum, e está dando água na boca. Realmente uma ótima saladinha para o final de semana. Sim, e também uma ótima, está criativo, né? Gostoso. Está aí. Mais uma salada caprese, uma salada italiana. Bem fácil de se fazer, deliciosa. Muito boa. Olha, Felipe, toca aqui. Maravilhosa a sua receita. Você não fica aí com vontade não. Faz em casa e depois conta para a gente o que você achou. Isso é Vida e Saúde. É um prazer fazer parte da sua vida. A gente te espera no próximo Vida e Saúde. Não se esquece. Filipenses 2, verso 13 diz que é Deus quem efetuiu você tanto querer como efetuar. Confia nisso e você vai viver muito mais feliz. Tchau. Até o próximo Vida e Saúde. Tchau. Tchau. Tchau.